Esquentam as emoções no Mundial de Fórmula End, reta final. Grande prêmio de Mídia Raio na briga pelo título Bob Reyhal, Michael Andretti, Almancer Júnior e Emerson Fittipaldi. Grande prêmio de Mídia Raio, mais uma sensacional prova ao vivo dos Estados Unidos, exclusivo com o Ciano do Vale, neste domingo duas da tarde no Show do Esporte. Fórmula End, oferecimento, cobrança BCN, a maneira mais rápida e segura de receber dinheiro. Perdigão, qualidade que se prova. Turbogás, cofap, conforto nas retas, segurança nas curvas. Samoa, pra quem tem mais o que fazer. Móvel, sangue novo pro seu carro. E American Airlines, Miami, Nova York, não stop diariamente.